Desde que os bot do treinamento foi incluído ao Free Fire ele vem gerando várias dúvidas em parte da comunidade desse famoso jogo. E podemos dizer que tudo isso começou porque vários jogadores relataram casos aonde afirmam que esse personagem a qual serve como meio de treino para os jogadores voltava à vida durante as noites. E muitas pessoas acreditam que na realidade esse mistério se trata apenas de uma simples lenda feita pelos próprios jogadores. Mas na realidade eu mesmo posso dizer que isso vem acontecendo com bastante frequência, e na internet existe milhares de vídeos aonde jogadores conseguem captar esse mesmo bote se mexendo e tendo vida própria. E é por isso que hoje eu resolvi trazer um dos casos mais perturbadores que foi me compartilhado por um seguidor aqui do meu canal, e assim como esse eu estou recebendo diariamente vários casos de seguidores. E se você também passou por alguma situação assustadora no Free Fire você pode me mandá-la no meu Instagram que vou estar analisando cada uma delas. Vou aproveitar também para estar pedindo seu like nesse vídeo, e além do mais se todos se inscrever no meu canal poderemos chegar a mais pessoas que gostam desse lado obscuro do Free Fire. E agora sim sem mais nenhuma enrolação, fiquem com o aterrorizador caso do bote do treinamento do Free Fire. Olá! Hoje resolvi compartilhar um caso que aconteceu comigo enquanto eu jogava o modo treinamento do Free Fire às 3 horas da manhã. Eu mesmo já tentei contar para vários amigos o que aconteceu comigo, porém nenhum deles acreditou em mim, por isso que resolvi compartilhar meu caso com o rico Free Fire. Já havia muito tempo em que eu gostava desses jogos que envolvia armas e guerras, mas no entanto os únicos jogos que eu jogava era nesses dos videogames que se conectava na televisão. Mas em um certo dia que eu estava na escola pude perceber que meus amigos estavam jogando um jogo Battle Royale chamado Free Fire, e para falar a verdade eu nunca antes havia ouvido falar nesse jogo. Imediatamente eu fui me informar sobre esse jogo e como iria fazer para jogar com meus amigos, e foi exatamente dessa maneira que eu conheci e fiquei tão fanático pelo Free Fire. E ao longo do tempo Free Fire foi o meu jogo favorito e basicamente todo dia eu me encontrava jogando ele, porém depois de uma certa noite eu nunca mais fui o mesmo com esse jogo. Nos fins de semana eu sempre jogava até mais tarde da noite já que nos outros dias eu ficava bastante ocupado com os trabalhos da escola, então obviamente eu não poderia dormir tão tarde. Normalmente nos fins de semana eu sempre jogava com meus amigos, e em uma noite eu estava no meu quarto jogando com eles partidas Battle Royale. Porém já estava um pouco tarde, e a gente decidiu ir na ilha de treinamento e ficamos nesse modo por várias horas já que estava muito divertido pelo fato de podermos nos enfrentar num 1x1. E nesse momento a gente não tinha diamantes para comprar salas personalizadas, então o treinamento serviu de grande ajuda para conseguirmos nos enfrentar. E durante as primeiras horas em que a gente estava jogando tudo estava encaminhando muito bem, porém ao decorrer em que ia ficando mais tarde foi começando a acontecer coisas muito estranhas dentro desse modo. E quando mais ou menos tinha dado meia noite apareceu como se alguém a mais estivesse me telando, e isso não fazia nenhum sentido já que eu perguntava para meus amigos quem é que estava me telando e nenhum deles sabia. Então inicialmente eu apenas ignorei pois pensei que isso só se tratava de outra pessoa ou de algum bug do jogo, porém certas vezes eu conseguia ver um jogador com roupas do bote que fica no lobo do treinamento. Era muito estranho já que nenhum dos meus amigos estava usando essa roupa de bote, então eu comecei a dizer aos meus amigos que tinha outra pessoa com a gente, porém eles não acreditavam já que nenhum deles estava vendo. E depois de algum tempo jogando meus amigos resolveram ir dormir, e sem eu perceber já estava dando 3 horas da manhã e todos os meus amigos já tinham ido dormir. Nesse momento eu também estava me preparando para ir dormir, porém como eu mesmo já mencionei estava aparecendo para mim algum jogador com skin de bote. E além do mais ainda tinha alguém me assistindo, e era mais estranho pelo fato de todos meus amigos já ter saído da sala, então eu já estava tendo certeza que se tratava daquele estranho jogador com roupa de bote. Foi aí que eu comecei a procurar ele por toda a ilha de treinamento, e já havia passado bastante tempo em que eu estava procurando e nada de encontrar. E rodando a ilha de treinamento me pareceu que o mapa estava tomando uma cor mais obscura, e é claro que isso também não fazia nenhum sentido, porém eu ainda continuava achando que isso se tratava de apenas um bug do jogo. Então eu fui para a zona de tiro para ver se ela também estava bugado, porém eu percebi que o bote de treino não estava no lugar que ele sempre fica. Foi aí que eu percebi que aquele jogador que eu tinha visto era esse bote que havia saído do seu lugar. Imediatamente eu saí do jogo e fui deitar, pois sabia que isso que acabou de acontecer não era nada normal, e no dia seguinte quando acordei eu enviei várias mensagens para meus amigos falando que o bote do treinamento estava vivo. Mas obviamente nenhum deles acreditou em mim, foi aí que eu decidi voltar na ilha de treinamento às 3 horas da manhã, porém dessa vez eu baixei um gravador para capturar tudo que iria acontecer. E justamente esse dia eu estava sozinho na minha casa, mas mesmo assim eu estava disposto a comprovar tudo aquilo que eu tinha dito para meus amigos. Então ali estava eu em frente ao bote esperando acontecer alguma coisa, porém justo nesse momento meu celular se reiniciou sozinho, e eu obviamente não entendi nada. Quando meu celular voltou eu recebi uma estranha chamada que tinha um número de 666, e quando eu atendi a única coisa que eu pude ouvir foi o grito de alguém pedindo ajuda. E depois desse dia eu nunca mais voltei nesse modo às 3 horas da manhã. Deixem suas opiniões aqui nos comentários, se também tiver alguma história para me contar é só me chamar lá no meu Instagram, o link vai estar no comentário fixado. Isso é tudo por hoje.